E aí galera, tudo bem? Fala galera, vamos voltar com os vídeos aqui Mais um vídeo aqui no canal Diretamente de Las Vegas Diretamente de Las Vegas Vamos ver o que tem pra gente fazer Porque agora acabou o Cima, a gente tem mais dois dias Pra ver o que a gente vai fazer por aqui A gente ficou meio que sem gravar porque só tinha carro O Lucas tava gravando o dia inteiro E agora voltou os dailyzinho aqui, os passeios E a gente vai ver o que a gente mostra pra você Pera aí, já era, não deu tempo Enfim, daí agora a gente tá com dois carros O Felipe pegou um Tesla, alugou um Tesla ali Porque cara, ontem a gente já deu uma tretada a mão Eu fiquei esperando uma hora eles no carro Daí fiquei com cara de bunda, quase xinguei todo mundo Porque eu odeio ficar esperando, mas tudo bem E daí ele alugou um Tesla agora pra gente ter a nossa liberdade Aí o Gordinho... E não precisa de combustível, é só carregar O Gordinho escolheu os mais legais pra vir junto Eu queria andar de Titanic, irmão Mas enfim galera, não deixa de se inscrever De deixar o like, de comentar Muito E eu quero vir muitas vezes pros Estados Unidos Eu também, eu também Bom, o que a gente vai fazer? O dólar Agora a gente vai num estande de tiro Eu abri uma caixinha de perguntas lá no Instagram Cara, o tanto de gente que tava perguntando sobre arma Quanto custa, tal, tal, tal E daí sem querer, agora a gente vai lá no Palm Shop Lá, aquele negócio do trato feito Isso, calma Tem muita gente que não sabe Sem Palm Shop é assim É, você deixa algumas coisas lá pra vender, né amor? Muitas coisas de luxo, muitas coisas caras E aí as pessoas vão lá comprar Não, não, não Não é assim? É melhorado Não, é você vai e você vende uma coisa pra loja E a loja vende o que ela comprou de você pra outra pessoa Não, mas tem o que ela falou também, tá? Ah, pode deixar lá? Pode, pode deixar lá Pode conseguir nada Ah, é? Gente, tem joias, tem bolsas Sabe bolsas de luxo no Brasil que custa 20, 25? Aqui custa 10, tá? É mais barato, mas mesmo assim é caro, né? Assurdo que essa 10 mil reais uma bolsa Mas enfim Tem joias, tem armas, tem tênis, tem quadros Tem muita coisa mesmo Tem coisas grandes É, tem, mas tem muita coisa legal Olha lá Nossa Esse é V8, né? Esse é V8 Ah, eu gostei, eu gostei, eu gostei Mas beleza, então Agora que a gente tava vendo fazer Muita gente perguntou sobre a água A gente encontrou um brasileiro lá No pawn shop lá Ele falou Pô, a gente tem que dar uns tiros Lá, você quer ir? Aí vamos Foi bem assim, amor Foi exatamente isso Então a gente tá indo É ele ali na frente da vó É ele mesmo ali É, ele aí, ó Chegamos Chegamos Liga aqui, ó American American Shooters American Shooters, muito bem Amor, dois Os Sempre o som de U, tá? Tá Shooters American Shooters Vamos entrar e vamos ver qual vai ser Olha isso Olha o tamanho desse lugar, cara Olha isso, cara Nossa Nossa E aí, tem os preços também? 1.300 dólares Cadê? Fala o que tem no Brasil pra gente comparar preço aí, Felipe Cadê? Ah, Sig Sauer Acho que chegou a ter no Brasil, ó 739 dólares 1.200 dólares Olha, Sig Sauer aqui É tudo Sig Sauer 9 milímetros Por 19 milímetros A única vez que eu escutei Sig Sauer Foi uma música do Racionais Cara, tá Vai, convertida a 5 mil reais Uma Sig Sauer no Brasil Precisa mais de 10, fácil É? A de entrada é mais de 10 Ah, então você sabe Então agora você conhece de arma A Sig Sauer Cadê? Vamos pegar uma Glock Aqui, ó 20 Gen 5 Essa aqui, ó 640 dólares Esse cara vende no Brasil por 12, 15 Caramba Isso que você ia comprar uma arma Que eu posso levar pro Brasil ou não, né? Pode Com certeza pode Pode, né? É normal, velho As pessoas Inclusive vão levar uma .50 Beleza, velho E aí, mas... Rola, rola uns... O que que é isso aqui? Mano, olha as 7 menores, velho Tipo, no Brasil não é caro Quer dizer, é caro no Brasil 409 dólares Nossa, é muito pequenininho, cara Mas qual que é o calibre disso aí? Não, mano Essa daí é aquela Panda aqui, né? Aqui é 38 O que que é? Qual o calibre disso aqui? Mano, Huger Olha isso É Huger Eu não quero trocar ideia, mano Eu não quero trocar ideia Eu não quero trocar ideia Cara, eu não entendi, velho Eu entendi Ele perguntou o bagulho de calibre Não, o calibre Ele tá falando 9 milímetros São 9 por 19 Ah, 9 milímetros Eu achou, cara Aqui é 380, 9, 9 É tudo 9 milímetros, né? Só essa aqui é 380, 9 Mano, a arma é tipo turbina, né? Não tem um padrão, né? Não pode ser assim 1 milímetro, 2 milímetros, 3 milímetros Não, é tudo bagunçando Tudo bagunçando Mano, Huger Isso aqui é muito da hora Essas armas Cadê a do... 460 dólares Ó, essa aqui é a do Pinguim É isso? Essa é a do Pinguim? Do Batman? É uma 44, Magno Mano, sério Imagina o cara da gente assaltar Você saca isso aqui Para falar, desculpa, meu Perdi, perdi Valeu, valeu Deixa quieto, deixa quieto Deixa quieto Vamos parar com violência Cadê? O que é isso aqui? Hoje eu conheci Que é o dia que a gente foi atirar Sem querer eu me livrar do Lucas Mas eu descobri Se eu acertar do lado direito Vai continuar a... Exatamente E eu vou poder ter a chance de replicar Nossa, tem mais coisa aqui, velho Olha isso, cara Aqui é o range de tiro E aí, rapaziada? Beleza? Boa Aí, o que a gente encontra E aí? E aí, rapaziada? Boa, beleza? Pô, aqui é o show de range de tiro Nossa, que louco aqui Nossa Nossa É ali, cara Olha isso Nossa 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 Nossa, cada porrada, velho Posso falar a verdade? Eu meio queimicado Eu morro de medo isso aqui, velho Acho bonito assim Mas eu morro, morro, morro Morro de medo de arma, cara Isso aqui Parece a cara do Counter Strike Não parece? Uma MP4 lá Ah, sei lá Será isso? Aí, ó Bom, acho que galera Acho que tá meio respondido O negócio de arma, né? Ó, aqui, ó Uma Cadê uma Não tem uma Tipo uma Ah, esse aqui também é do Counter Strike Essa daqui, ó Não é? Tipo uma M4, não Isso aí que é da Counter Strike Não, isso aí que é da Counter Strike, velho Não, isso aí que é da Counter Strike, velho Não, isso aí que é da M4 é maior É? É Não é, mano M4, M16 é maior, pô Qual que é? Não tem aí É que é militar, né? Ah, então você sabe, então Ué, é só você ter uma ideia, né, mano? Mano, 12? Cadê a 12? Tem alguma arma similar a uma AK-47 Que é igual a uma M4, M16? Isso aí, não tem Você jogou bastante Counter Strike, então, também Entendi Ali, ó, uma AK Cadê? Cadê uma AK? Aqui, ó, AK Aonde? Puta, isso é uma AK mesmo, é verdade, velho Design AK-47 É, isso aqui, mas eu queria Olha, que louca, velho Tudo bem? Tudo bem? A gente pode ver? Podemos? Sim Podemos fazer? Não fala português, mas fala... Fala bem, tá falando bem Você está falando português, né? Está falando português Eu falo espanhol e romano Hum? Romano seria italiano? Não, pode ver no gatilho Você fala italiano? Sim, pode ver Sim, eu falo italiano Sim? Sim Ah, eu falo romano Sim, eu falo italiano e português É, sim Nossa, é pesado isso aqui Tá vendo, 3 quilos? E aí? Isso aqui deve ser uma coisa Posso gravar com isso? Eu quero ver também No stand? Nós temos um stand aqui Sim Olha a arma Eu tenho que ficar lá para tirar Quanto é isso? Ah, 13... 13... 13... 1300 dólares 1300 dólares Você é da América E eu posso ter isso Na minha casa Sim Sim Você também pode ter isso No Brasil Sim Sim Mas não é legais Não é legais Não é legais Não, você pode, mas não é legais Amor, a perninha do meu... A perna do meu óculos saiu A perninha do meu óculos saiu Por favor A Carol vai estar ensinando o Lucas como é que segura Isso, a ponta Isso, a ponta Ele não vai ficar pistola com você É assim Ah, é assim? Entendi Entendi Não, não, não Não, não Não, você vai fritar a tua mão aqui É aqui É aqui que segura A empolhadura aqui É assim? Tá bom É Abraçado na arma É, isso aí É, tá certinho Imagina se eu sou americano E eu desejo comprar isso Sim É só o caso de comprar isso Você tem que fazer Um papel Um papel E esse é isso E aí eles tem que chamar a polícia E fazer certeza que você não é um criminal Ok Olha isso É muito simples Sim, muito simples Obrigado Se eu fosse um americano e quisesse comprar Eu ia vir aqui com o dinheiro 1.300 dinheiros Eu compro uma AK-47 Eu preencho ali um negocinho Eles vão ligar pra polícia Pra ver se eu tenho alguma ficha criminal Se eu não tiver uma ficha criminal Eu saio daqui com a minha AK-47 Poxa É, eu vi ali A gente Acho que se a gente pagar dois planos ali pra tirar Dá pra tirar todo mundo É 100 dólares a gente vai atirar de pistola Uma metralhadora e um fuzil Louco 100 dólares aí Se pegar dois planos em 100 dólares Dá pra todo mundo atirar Porque são 20 tiros de pistola 25 tiros de metralhadora E acho que 10 10 de metralhadora e... 10 de metralhadora? É bastante Então, mas a metralhadora é semiautomática O fuzil é automático Dá pra segurar o dedo Só que daí o outro não atirar Nossa Mas dá pra dar uma seguradinha de leve No Brasil é proibido isso É? Você não tem nenhuma arma que eles deixam você segurar o dedo lá Bom, vamos atirar? Vamos, vamos atirar agora E aí, o que que é? Aí, ó Tem esse plano aqui Porque eles falam que isso aqui é um rifle, né? Pra mim, eu olho é uma metralhadora Pra mim, olhando não é no Brasil Assim, olha Então a gente atira com essa daqui 10 rounds de pistola 20 rounds desse rifle aqui E 25 desse aqui Esse daqui é full automatic Então se você segurar o dedo... Isso daí é pick-up or strike Essa daqui é uma semi-automática É, uma semi-automática Aí, isso por 100 dólares Aí tem um pacote de 110 dólares Com várias pistolas Que eu acho que não vale a pena Aí 130 dólares Tem um pacote com esse daqui Com uma pistola, uma escopeta e um fuzil Que eu acho que daí A gente pode pegar tipo um desse Entendeu? E um do outro Pra dar um tiro de 12 Pra cada um dar um tiro de escopeta É isso aí Mas, ó São cinco tiros É um tiro pra cada um É um tiro pra cada um Aqui... A caramba falou que ela não quer Olha a PP90 ali Você viu que legal Aí é uma de counter-strike, ó Cadê? É, mas esse não é bom Counter-strike Aí tem outros pacotes aqui Daí, tipo, só fuzil Tá vendo? 50 tiros Ah, agora que eu vi um preço aqui em cima Eu falei, cara Como você tá vendo os preços? É, aqui em cima Então, ó Então, aí a gente pode tirar de pistola Nossa, AK E dois tipos de fuzil AK É, vamos pegar um desse, então E um de escopeta, então Então, ó Vamos pegar, tipo... Então, beleza Um AK Um desse We can... We can... We can... Like... The packages? Yeah One person One person Ah, que pena, velho Não pode medir Você faz questão? Faz Porque eu sei que você quer Então, beleza Eu também quero Então, eu vou comprar um pacote pra mim Um pacote pra você Vamos gastar uma grana aqui Eu vou querer o Dakar, velho Então, é isso aqui, ó Eu vou querer o Dakar É isso aí É isso que eu quero, velho É isso que eu quero Bom, a primeira coisa que a gente vai fazer aqui agora É preencher um negocinho aqui Que a gente vai falar Se a gente concorda com todas as regras Que a gente não tá sob a influência de nenhuma substância que... Enfim Ou álcool Ou qualquer torrenturpecente E por aí vai, tá? Então, isso aqui é isso Tava cheio lá A gente deixou agendado Pra gente atirar logo mais lá Putz, os caras vão querer vir aqui agora nesse negócio de grab aqui Tá fechado? Tá fechado? Me dei bem Ufa, cara Eu acho que eu me salvei Eu não como... Ah, não Pô, me ferrei Me ferrei Vou ter que comer isso aí Ai, meu Deus Você vai comer, amor? O caranguejinho Ah, vou fazer o que a gente vai fazer, né Eu quero ver Eu não tô nem com fome, meu Acordei tão tarde, velho Mas eu vou sementar pra aqui E eu vou sementar O que que é isso, gordo? Isso aí é um waiter automático Será que é um garçom automático isso aqui? Só que tá sujinho Tá abandonado É, tá meio abandonado É ótimo Que se, que fique, velho Tá feio? Tá feio, deixa aí Tô numa expectativa enorme De comer um bagulho bonito De comer na vida, gente Arriguei Arriguei Hoje ele não... Não vai, cara Não vai Eu vou pedir um mac and cheese aqui Um macarrãozinho com queijo Borokia, velho Desculpa, velho Não dá É muita novidade Mas você vai experimentar Não posso Nem posso experimentar Senão eu tenho que pagar Custa 60 dólares aqui Por pessoa O rodízio Que é uma grana, velho Você tá falando de quase 300 reais Certo? E o meu vai custar 6 dólares Então eu vou fazer o da Carol aqui Pra ter essa experiência Mas eu vou ficar de fora, velho Não... Não, não, não Não, não Não, não Bom, vou mostrar o meu aqui É isso aqui que é o meu almoço Olha como eles recebem a comida Mostra aí sua comida Deixa eu ver rapidinho Olha isso, velho Vem num saco de lixo, mano Tô de brincadeira Não é possível Nossa Meu Deus, cara Meu Deus Não, não é possível O que é isso que vocês estão fazendo? Guerra? Guerra? Preparando pra guerra? Dicho, eu acho que eu rasguei, gente Não, é babador Não é de... Não, é uma roupa É babador, velho É, você destaca aqui, ó E daí você prende aqui, ó Irmão Mano Mano Não é ela, velho Não é, não é Não é incrível Eu nunca fiz isso na minha vida Incrível, velho Nossa, velho É incrível, mano Eu nunca Eu jamais conseguiria fazer isso aí, cara Eu sei que é um pecado Falar assim de comida Mas, cara Mano, é delícia Olha só a linha Mano, eu só consigo lembrar Que eu tô compartilhando o banheiro Com você, Gordinho Só isso, velho Olha que lindo Nossa, que isso aí, deixa eu ver Nossa, eu devia ter sentado mais longe, velho Vai, amor Olha o que cheio Meu Deus, você vai comer isso aí? Claro Deixa eu ver, mostra de novo isso aí Eu não sei como, como Mas, olha Mostra aqui, amor Nossa, cara Já comei isso aí? Pô, claro Nossa, é um alien, velho Nossa, senhora Que coisa feia, cara Desculpa É feio, vai A apresentação é feia, vai Não, mano É assim Nossa, senhora, cara Olha o tubão Olha isso Baby octopus Vocês teriam coragem? Manda aí nos comentários Cara, olha que garota fazendo, velho Pera, amor de Deus Nossa, amor Meu joelho Cara, se voar alguma coisa em mim aqui vai ter Vamos sério Se voar alguma coisa em mim Não sai, mano Cara, você sabe que não tem muita coisa que separa vocês agora de Aqueles caras que comem outras pessoas Esqueci o nome A gente vem aqui, ó Canimbais Canimbais Isso é tipo canimbau, velho Nossa, amor, o que você tá fazendo, cara? Eu tô puxando aqui, amor Pera aí Amor, claramente você não sabe o que você está fazendo, amor Amor, você ainda me ama? Fala aqui em público se você ainda me ama Posso que eu te amo Mas depois você escova o dente, velho E limpa a mão Amor, vai dar ruim isso aqui Vai em mim isso aí Eu tô vendo, amor Marol, pegue uma prova de aború Beijo agora Um beijinho Não, sai fora Sem graça Se você me ama de verdade Amor, curte, curte, curte o rolê Ele não me ama de verdade Não é possível que eu seja Só eu não gosto disso aí, cara Eu jamais comeria isso Mas você não come nada, hein, seu amor Não, eu comeria assim, na guerra, né? Na guerra tem que comer, não tem que fazer Na guerra é o que não teríamos Nossa, olha isso Saiu um preguete, você lhe entende? Eu não quero mais mostrar isso aí, valeu, tô bom Bem no vídeo que vai ter arma, tiro Olha o baby, olha o baby Mano, você comeu o negócio inteiro, velho Com cabeça, tudo É assim? É, é assim Meu Deus, cara Pô, logo no vídeo que vai ter arma, tudo mais Que é macho Eu não como isso aí, dizer não, velho Mas vou confessar O meu mac and cheese aqui Nota 2 Horrível Deixei o pessoal comendo lá Tava muito frio aqui, era o funcionário Eu vim pra cá Cara, a Carol tava comendo A Carol já não tava conseguindo falar direito, cara Tinha uma pimenta lá Eu tava sentindo um cheiro de pimenta assim Forte Falei, caramba, amor Se ela não tá forte Ela falou, meu, tá muito forte Preciso beber uma água Ela até pediu uma água ali Enfim, respeito e quem curta Mas, cara, eu não Putz, definitivamente Esse tipo de culinária Não faz o meu gosto, cara Não, meu Eu sou muito, muito básico Pra essas coisas Acho uma pena Eu sei que eu tô deixando muita coisa na mesa Em termos de experiências gastronômicas Mas, cara, não Não, pra mim não vai rolar Não rola Caramba, não dá pra escutar nada Com esse negócio aqui, cara Nada Nossa senhora, mano Bom Bora, valeu Nossa Olha o que tem de bala É verdade Olha isso Não fala não, de cartucho Amor, vai conversar com você Mata esse vagabundo Boa Boa, amor Tudo bem Vamos ver o que você fez aí Boa 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 Caramba, nossa amor, que medo de você Não é uma piada política Esse lipinho agora no rolê Vamos ver se agora, manda no peito do vampiro Um em cima do outro é delícia Tudo bem, tudo bem Uma coisa engraçada A município, ela falha Ela não falha Agora é você de novo, amor Aí se você for um monte de tiro junto, você dá Agora a gente aprendeu como é que é Tiozinho de boa Tiozinho de boa Nossa, amor Agora é uma responsabilidade esse negócio Mano, é uma metralhadora Cuidado agora Os caras indo embora Cara, esse é forte, hein Olha isso Meu Deus Nossa, esse é forte, hein Nossa Carol mandou muito bem Caramba, hein, amor Caramba, hein Porrada, hein Vai lá, amor Vai que é tua Nossa, tô passando mal de frio Olha o tamanho das balas ali, ó Olha Olha Muito bom Quando você treina Quando você treina, você mirou sempre no meio Não me deu? Sim E daí, principalmente, você tem que corrigir um pouquinho Ok É ok, meu Deus Bom, eu sou melhor com a pistola, né? Já deu pra ver A K47 não é pra mim Pistolinha... Pô, eu joguei todos pra cá, cara Gente, Jonas, tem que mirar mais pra lá, então Bom, Felipe agora vai atirar de doce De pepe, então Não, é a bala, é a bala, mano É a bala, né Pô, então... Nossa, isso aí vai dar um tiro Vai dar um tiro Isso Vai, vai Vai subir na cabeça Caramba Estragou a cara do cara Mano do céu, velho Ae, caixão puxado, hein Nossa, velho Olha isso, cara Caraca, que negócio sinistro Olha lá, cara Tá pouco vermelho Nossa, ô, é sinistro, velho É sinistro Olha isso, velho Ô, sério, escuta Nossa, velho Mano, essa vai ser muito louca Nossa, velho Nossa, no saco Boa, amor Parabéns Vamos de metralhadora agora Mano, eu quero uma metralhadora agora É um fuzil, cara É um fuzil, ah, fuzil Quero um fuzil, velho É, o meu foi metralhadora Fuzil Cara, muito louco Mais rápido de gastar dinheiro Mais rápido de gastar dinheiro que eu já fiz na minha vida, cara Mas isso foi muito louco Nossa, cara, que bagulho louco Nossa Bom, cara, é o seguinte Agora eu preciso de uma pistola De uma metralhadora E de um rifle E um fuzil Isso aí Nossa Mano Que louco Ó, uma das experiências mais diferentes Eu vou falar iradas e absurdas Pregativas, velho Eu acho da hora, mano Mas eu não quis gastar Não, é muito dinheiro É muito dinheiro É muito caro Vale a pena Eu sei que vale Eu nunca fiz na minha vida E nunca mais vou fazer Eu também nunca fiz É isso Obrigado, hein, cara Obrigado, hein Não, é que eu vou entrar atrás Ah, peraí, peraí Nunca fiz E provavelmente dificilmente Vou fazer novamente Eu queria ter essa experiência, cara Muito louco Nossa Melhor AK-47 Eu vou falar a verdade Me senti mais à vontade com a pistola Sério? Me senti mais à vontade com a pistola Me senti mais controlado com a pistola Sendo com a pistola Eu acertei todos lá, teoricamente É As outras foram mais ou menos Você fez igual a mim? Não, não Não, o seu foi Foi diferente, o seu? Foi Bom, vamos continuar dando um rolê aqui Por Las Vegas Partiu Partiu Partiu